Após cerca de 24 horas de trabalho de parto, Sabrina Sá teve que ser submetida a uma cesárea por volta das 15 horas desta quinta-feira e não pôde ter a filha por um parto humanizado, como era seu objetivo inicial. A menina, chamada Zoe, nasceu com 3,360 kg em uma maternidade em São Paulo, informou a revista Quem. A apresentadora não teve dilatação suficiente para o parto normal e teve que realizar o cesárea. A assessoria de Sabrina publicou um vídeo no Instagram anunciando a chegada da menina com uma série de imagens de Budanago e Sabrina ao longo da gestação que durou 41 semanas. Em 41 semanas eles emanaram amor e muita determinação. Hoje um grande sonho se realiza, um novo futuro e grandes transformações. Nasce uma mãe, um pai e uma família. Azul, esforço.